Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e hoje, atendendo a pedidos por e-mail, eu resolvi fazer um vídeo essa é a primeira parte de dois vídeos sobre como jogar RPGs de fantasia medieval várias pessoas me mandaram e-mail perguntando como é esse negócio de jogar RPG muita gente querendo começar a jogar, mas não sabendo, não tendo nenhum tipo de orientação como é que faz então esse vídeo é com essa intenção pra quem não sabe, o que é RPG? um RPG é um jogo que mistura criação de histórias coletivas com a interpretação de personagens é um jogo que foi criado nos Estados Unidos na década de 70 e serviu de base para o que a gente chama de RPGs de computador até mesmo com jogos como World of Warcraft que são bem famosos hoje em dia o que é um RPG? um jogo de RPG é uma reunião de pessoas, de jogadores no qual um desses jogadores vai assumir o papel de narrador ou de mestre do jogo ele irá criar um cenário, vai descrever o cenário vai interpretar os personagens coadjuvantes de uma aventura ou de uma história na qual os demais jogadores são os personagens principais vão interpretar os personagens principais e a história é criada ali através da interação entre os personagens interpretados pelos jogadores com os personagens interpretados pelo mestre do jogo que vai coordenar essa criação, essa improvisação, essa criação dessa história é uma mistura de teatro improvisado com muitos, muitos do RPG tradicional com um jogo de dados que são utilizados para decidir os eventos decidir o sucesso ou o fracasso das ações descritas pelos personagens dos jogadores que os jogadores estão interpretando então o RPG é basicamente aquele jogo de faz de conta da infância mas com regra então quando a gente é criança a gente já brinca de mocinho e bandido e aí o pessoal faz os meninos fazem os bandidos o outro povo faz os mocinhos os mocinhos, certo o bandido? pau, pau e fala, agora você morreu aí quem está fazendo bandido muitas vezes pode falar ah não, não morri eu estou vivo, não sei o que então esse brincadeira de faz de conta com regras é a base do RPG e o grande lance do RPG é que juntos tanto o mestre quanto os jogadores eles criam coletivamente uma narrativa criam coletivamente uma história o narrador ou o mestre é também aquele que cria desafios para os jogadores então no RPG de fantasia medieval o que normalmente se faz os jogadores interpretam personagens heróis da fantasia então, como por exemplo no Senhor dos Anéis os jogadores seriam aquela companhia do anel então um jogador seria o Legolas um elfo o outro seria um anão guerreiro o outro seria um Helfling um mago e eles embarcam numa aventura que o mestre do jogo irá criar e vai criar os desafios quando o mestre do jogo cria um desafio por exemplo o mestre do jogo descreve que os personagens jogadores estão andando por uma floresta e encontram um monstro um orque um orque atacando um grupo de camponeses indefesos o mestre vira para os jogadores que estão interpretando os personagens e fala assim bem, à frente de vocês vocês veem alguns camponeses indefesos sendo atacados por orques o que vocês irão fazer? os jogadores têm toda a liberdade para decidir quais serão as ações dos personagens que eles estão interpretando então um pode chegar e falar assim ah, o meu personagem está indo em direção aos orques e irá atacar os orques nesse momento o mestre pede para um teste uma rolagem de dados para saber se esse ataque desse jogador que esse ataque esse jogador escreveu vai ser bem sucedido ou não essas são as regras do RPG então é uma criação interativa coletiva, uma improvisação mas que segue alguns padrões algumas regras, né? então como é que a gente começa a jogar o RPG de fantasia medieval? primeiro, você tem que escolher um sistema de jogo como eu disse todo RPG tem um sistema de regras que coordena essa criação criação coletiva improvisada de histórias e existem vários sistemas de jogos existem sistemas de jogos comerciais que você compra o livro existem vários sistemas de jogos gratuitos na internet então o lugar mais fácil de você encontrar então, por exemplo eu vou botar os links abaixo desse vídeo e lá no nosso site lá no Nitro Dungeon para quem estiver interessado então tem um sistema sistema da Emo por exemplo um sistema brasileiro muito famoso existem sistemas americanos como Dungeons & Dragons né? que você tem que comprar ele não é gratuito existe o 3D IT aqui no Brasil há vários sistemas sistema ópera sistema GURPS que é um sistema americano também de regras de jogo eu tenho um sistema lá no Nitro Dungeon que é o mais 2D6 que depois vou fazer um vídeo sobre ele e... mas... para este vídeo e para o próximo vídeo de como começar a jogar eu escolhi esse aqui que eu gosto muito que é o sistema Old Dragon que é um sistema de RPG de fantasia medieval tradicional ele é um sistema simples mas muito efetivo dá para jogar numa boa é... é um sistema fácil de aprender eles são poucas páginas esse é o livro básico que você pode comprar lá na editora Redbox uma editora brasileira feito no Brasil Brasil fica muito legal muito divertido recomendo mesmo então a primeira coisa que você vai fazer para começar a jogar RPG esse jogo tão legal esse jogo doido demais é escolher um sistema de jogo depois arrume um grupo de amigos interessados em jogar ou que você é interessado em mostrar esse jogo o RPG é um jogo muito legal de jogar você... é uma atividade social é uma desculpa para você encontrar os seus amigos né e é uma atividade muito divertida e econômica você fica você pode jogar horas e horas a fio porque como é uma criação é... improvisação uma criação interativa de histórias a história vai seguindo pode ter jogos jogos de RPG que duram uma hora ou duas horas mas tem outros que podem durar várias horas ou vários anos como se quando cada sessão de jogo que a gente chama de sessão de jogo pode ser tipo um capítulo de uma história de uma saga enorme né dos personagens dos jogadores né então arrume esse grupo de amigos e em seguida decida quem será o mestre do jogo quem será este jogador especial de RPG que tem a tarefa de criar o cenário ou usar um cenário já pronto criar a aventura ou usar uma aventura já pronto tem na internet muitas para baixar tem para vender e tal ou criar uma aventura ou criar o cenário e criar o personagem do mestre que não interagir com os personagens dos jogadores né o mestre ele deve ler as regras principalmente o mestre os jogadores podem aprender com o mestre as regras de como jogar mas o mestre tem essa tarefa de pegar o livro básico seja o Dragon seja de outro RPG ler todas as regras entender testar em casa conversar perguntar pode mandar pergunta para mim se for algum sistema que eu entenda né lá no Nitro Dungeon muita gente perguntar sobre como é que funciona alguns sistemas e depois que você aprendeu você que decidiu ser mestre parabéns você que você aprendeu você cria a aventura determina os perigos e cria os personagens do mestre você pode também na aventura lá na saga que você está desenvolvendo né criando que você vai jogar com os seus jogadores você pode também selecionar ao invés de criar os monstros normalmente os livros de RPG possuem monstros já prontos por exemplo aqui ó uma aranha gigante aqui do Old Dragon e já tem a fichinha dele todos os dados prontinho para você pegar ó um gigante do gelo prontinho para você pegar e usar no seu jogo né tem um orc aqui olha que legal já está tudo pronto né em seguida você cria a recompensa você cria a aventura cria as recompensas entende como funcionam as regras é muito importante e em seguida você precisa arrumar o equipamento né os dados dependendo do sistema de jogo cada sistema de jogo vai exigir um tipo de dado existe até sistemas que não não exigem dados mas normalmente o sistema de jogo vai exigir um dado sistemas como GURPS como o meu mais 2D6 eles só utilizam esse dado aqui que é o dado de 6 faces que é fácil de encontrar em qualquer lugar você encontra né se você tiver aquele jogo War você pode roubar uns dados dele e usar esse é o dado de 6 faces o dado comum então o sistema de RPG como o GURPS como o 3D&T como o meu mais 2D6 usam esse dado no caso do Old Dragon ele utiliza dados especiais que são esses aqui ó este aqui é um dado de 20 faces a gente chama de D20 o dado de 6 faces a gente chama de D6 né então tem também esse aqui que é o dado de 10 faces que a gente chama de D10 tem o dado de 12 faces que a gente chama de D12 e tem este dado aqui que é o dado de 4 faces o D4 e o dado de 8 faces que é o D8 né existe também um dado que é de porcentagem que é pra você rolar e tirar números de porcentagem todos esses rolamentos são naqueles momentos do jogo onde o mestre exige um teste ou então nos momentos de combate onde você rola o dado soma lá os atributos que o seu personagem tem pra ver se você é bem sucedido ou não naquela situação não sendo bem sucedido a história continua mas ela foi alterada pelos dados isso aqui é o legal do RPG né você nunca sabe pra que lado que vai a história o que vai acontecer pra frente o que vai acontecer com os personagens então este aqui é o dado de porcentagem este dado aqui ele é um dado de 10 um dado de 10 faces porém cada uma das faces é uma dezena então tem 10 20 30 40 50 e este é um dado de 1 de 10 então quando você quer rolar um porcentagem você rola os dois por exemplo este deu 20 e 8 então é 28% esse dado de porcentagem é importante porque tem muitos sistemas de jogos onde por exemplo o sistema da Emo onde a perícia a capacidade de ação do seu personagem é medida em porcentagem então ele tem por exemplo 50% de chance de acertar os tiros que o seu personagem dá no jogo no universo fictício do jogo então você rola o D100 se tirar abaixo de 50 abaixo ou igual a 50 você acerta o tiro no alvo por exemplo em seguida depois que você conseguir os dados se for no caso do outro Dragon você pode ter também esse acessório que é usado pelo mestre do jogo que é o escudo de mestre eu atualmente eu não uso escudo mas é muito legal usar o escudo que é para você se coloca o escudo na mesa e quando o mestre rola os dados os jogadores não veem o resultado dos dados do que o mestre está rolando é isso que eles chamam de escudo de mestre então o escudo do mestre vem junto com o outro Dragon mas não é vital eu mesmo rolo sem escudo nem nada e depois arrumar as fichas dos personagens como os jogadores vão criar personagens de RPG eles vão ter fichas onde eles vão completar para ter ali as características se o personagem é forte se é fraco o que ele sabe fazer quantos níveis de vida quantos PVs quanto HP do lado do computador quando você está jogando um jogo de computador tipo esse RPG e tal RPG de computador quando você coloca a tela do personagem não aparece lá força destreza então isso no computador veio do RPG de mesa aí aqui está um exemplo de ficha de personagem que você passa para os jogadores para eles preencherem preenche os atributos colocam todos os valores bônus que eles vão usar depois no próximo vídeo eu falo como a gente monta esse tipo de ficha no Old Dragon então ele monta o jogo depois terminou a ficha de personagens eles vão na criação de personagens eles vão se preparar para jogar então aqui a gente vai parar por hoje nesse vídeo na parte 2 eu vou continuar esse vídeo falando como jogar RPG usando o Old Dragon então até mais pessoal visite lá o nosso site o Nitro Dungeon e também o meu site de contos de ficção científica terror e fantasia o Nitro Contos tem um ebook novo lá chama Nana Nenê que é uma história de horror bem tenebrosa mesmo fiquem lá à vontade é tudo de graça vai lá e baixa e é isso aí pessoal até o próximo vídeo e vamos jogar RPG porque RPG é doido demais até E aí